Conversas entre Paissandu e Hélio dos Anjos avançam e renovação deve ser definida nesta semana. Empresário do treinador desembarca na capital paraense nos próximos dias para tratar das negociações com o clube bicolor. O Paissandu e o técnico Hélio dos Anjos devem entrar em acordo por uma renovação de contrato ainda nesta semana. O empresário do treinador desembarca na capital paraense nos próximos dias para tratar das negociações com o clube bicolor. A permanência de Hélio para a temporada 2024 é desejada por vários torcedores do Papão. O treinador retornou ao clube bicolor no final de junho, quando pegou o time na 16ª colocação e classificou a equipe para o quadrangular e posteriormente conquistando o acesso para a Série B. Em 2023, o treinador de 65 anos comandou o logo em 13 jogos oficiais. Foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.